Fala galera, beleza? Aí ó, pescaria noturna hoje aqui no pesqueiro Vale do Sol galera, reunimos um pessoal aí fechamos um grupinho aí vamos tentar fazer uma pescaria noturna aí vamos ver o que dá pra mostrar pra vocês aí, beleza galera? já vai botando o dedão no like aí se inscreva quem não for inscrito quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo tamo junto galera, bora pra pescaria e seja o que Deus quiser segue nós aí aí rapaziada, aqui tá o Paulinho se apresenta, vai vai se apresentando Alex, vermelho ali o Elito lá na frente tem mais uma galera Lucas Pantera Lucas, Wesley tá uma galerinha aí hoje aí galera, vamos aí ó hoje tá ruim tá ruim e ali tem mais uma galerinha também ó é isso aí Ronk se for pegando aí, vai mostrando aí é tamba velho é tamba? parece tamba ah velho, na beiradinha é muito deixa eu ver se não é pegar não é tamba não, Marcelo, é ela velho que o jeito não tá pra trancar de ser ela é um tamba velho e olha o tamanho do tamba velho vem pra mim aqui ó vou pegar aqui vou pegar aqui, mano antes não, tá aí fora eu vou iniciar a remessa aí na boca do cano aí quatro metros mas quem fala que eu tomei no cano quatro metros eu vou assim, pode arremessar o arremessar lá no sair ele não pegou? aí ó ele arremessou, mano aqui ó, boca do cano aqui eu passei Marcelo, vou armar lá velho do outro lado rapaziada, o Marcelo tomando um brincando aqui ó filho, tô voltando agora, vai rapaziada rapaz nossa senhora velho vai Paulinho vai que eu coloquei dentro da água olha o tamanho do tamba velho moleque rapaziada nossa olha o material do cabe como que é tem que pesar pra ganhar os cem real hein tá rapaziada cem real o que que eu falei? o que que eu falei? dezoito dezoito o pai tá bom de peso me ajuda ele vai se bater olha o rabo, olha o rabo por isso que eu tô falando é, deixa eu pegar um pano não, não, deu Paulinho, deu deu, deu aí rapaziada dezoito quilos olha a panela ultralight rapaziada ultralight rapaziada que emoção uuuh top, top deixa eu botar uma foto mais, sei lá dezoito olha pra cá aí é, é toma ele pra frente pega ele de baixo deixa ele vir não, não deixa escapar não abrace aí no meio aê vai lá bora 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 vai rapaziada pronta vai marcar continuo vamos soltar vamos soltar empresta pra saguar olha o cuidado ó tá aqui assim mesmo tem que ficar fácil de sair bora de voe ó aí filma aí filma aí vai vai continuando aí foi aqui ó deu pra pegar é galera 3 horas da manhã agora saiu mais nada não saiu uns pequenininhos aqui mas nós nem filmou saiu umas carpa coisa mais linda devia ter filmado pra vocês dar uma olhada aí coisa linda mas o que sair agora adiante ainda vai filmar aí porque senão não vai dar muita coisa pra vocês tá a galera aqui ainda ali pro fundo ali ali tá o pessoal ali ainda então ninguém resolveu dormir ainda não mas vamos tentando aí ver o que que é o que que ainda sai aí até lá pra 5 6 horas da manhã aí acompanha aí galera rapaziada o Alex aqui tá tirando um aqui ó 5 horas da manhã tem uma carpa aí ó que o que é o que é que é que é os carpa aí ó O que que chegar agora é... Aguá! A CIDADE NO BRASIL Olha o filho, olha o filho Tá dormindo Vai lá Tá na briga aqui ainda galera Chama, chama, chama Apontou a beirada do rabo ou não? Apontou, já tem que apontar Já dá um aí Cadê a lei? Time burst Olha o papo aí Olha, quase que ele chuta Olha aí galera Ótimo tamba também Show de bola Olha o palminhão Oi Você levou, foi sorte de não ter cortado Um alicatinho Cadê a balança? Vamos pesar o bicho Aí galera Vamos pesar aqui Zerado quilos Zerado Aí galera Vamos pesar o bicho aqui agora Travou a balança Dezesseis Dezesseis É Vai chamar no Chama, chama no Chama no braço aí Deixa eu puxar aqui Agacha, agacha, agacha Chama no joelho Manda ele no peito Aquele esquema lá O dedo cruzado Pá, que aqui Manda na foto Pai Isso aí Pá Na verdade Alex Queima é pra cá Porque a galera dá a luz Não vai dar a ver Isso Show de bola Não Marcelo Tira uma foto Com nós Toppers Rapaziada Representando aí galera Na noturna Tchau, obrigado Só tá no Passaguá Só tá no Passaguá Aí galera Não dá pra ver muito bem não Tá começando amanhecer o dia Mas Aí Foi Valeu Show de bola Aí galera Amanheceu o dia O Fernando aqui pegou uma pirarara Mostra aí Fernandão A cara dela Parece a Sorriso Que top véi A Sorriso Peguei A cara dela Vai gastar Rapaz tá gorda E como tá bonita Acabou de busca Saiu Filé Tira uma foto aí Tô tirando Só olha aqui Beleza Vai soltar aqui mesmo Vamos ali galera Vamos soltar a bichinha É aqui ó É aqui ó Aí ó Aí ó Aí a bichinha sai que sai de boa Errei galera Bom dia Tranquilidade Vai tá sem dormir aí Varamos a noite pescando Agora eu vou partir embora Aí vou deixar o pessoal aí Que ainda tá aí pescando aí Junto com nós aí Que ainda tem que trabalhar hoje ainda Você tá é louco O varão chega a tá inchado Mas beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Deixa aquele like Se inscreve aí Pra dar aquela força Valeu galera Abraço Tchau 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 Obrigado.